Edson Arantes do Nascimento 1.282 gols, 3 copas do mundo e uma monarquia obrigatória A vida fez Pelé nosso rei Antes dele, o número 10 era apenas um número Depois dele, virou gabarito Aquele mesmo número que se o professor dissesse Parabéns, você tirou nota 10 Era sinônimo de gabarito Engraçado, né? Muito parecido com o que fez Pelé Edson Arantes do Nascimento O futebol tem suas pegadinhas E nós demoramos a perceber algumas coisas Somente no meio do caminho E assim ele fez Edson Arantes do Nascimento Quando o mundo aprendeu a jogar bola de verdade Ele já era rei CR7 se tornou um robô Lionel Messi um ET Ah, mas o Maradona fez chover na Argentina Todos esses desfilaram suas majestades dentro das quatro linhas Mas quase foram rei Mas Edson era Ou melhor, Edson era rei antes do nascimento Você viu o golaço do Zizou pelo Real Madrid? Qual? Aquele igual o do Pelé? Tá, mas você viu o gol do Messi? É, foi um golaço Eu sei Igual o do Pelé Você tá querendo dizer? Mas esse drible do Cristiano Ronaldo aqui O que você acha? Igual o do Pelé? E o do Iniesta? Hum O que que tem? E o do Cruyff? Hum O que que tem? Tá E o do Neymar? Não vai falar nada? Hum O que que tem? O maior brasileiro de todos os tempos O maior ser humano a chutar essa esfera sobre o tapete verde Dentre todos os filhos O primogênito O primeiro a mostrar que essa simples ferramenta Poderia ser um brinquedo nos pés de uma criança alegre O motivo? Pra sorrir mediante ao caos Quantos homens são capazes de parar uma guerra? Quantos homens seriam capazes de fazer um planeta todo se render por sua arte? Uma paixão disseminada por todo mundo Um amor tão grande que não caberia em apenas um coração Até tentaram que fosse em três Mas não foi o suficiente Precisou ser o mundo inteiro amando o rei pra fazer sentido Uma esperança entre tanto sofrimento e uma luz entre a escuridão Pelé revolucionou o esporte Fez dele o maior entretenimento da terra A ponto de sempre que estivermos em Lunda Iremos sempre preferir ver o filme do Pelé O Géio O mestre A lenda O rei Edson Arantes de nascimento O rei Pelé Obrigado, rei O Géio O Gêio O Géio O Hоко O Géio A CIDADE NO BRASIL